Olá pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os meios de transportes. Os meios de transportes aéreos, aquáticos e terrestres. Eu trouxe para mostrar para vocês alguns exemplos, tá bom? Vou começar pelo meio de transporte terrestre. Um dos exemplos que eu trouxe hoje foi o exemplo da moto. A moto é um meio de transporte terrestre. E quem sabe me dizer qual é a letra inicial da palavra moto? Muito bem! M! Vamos para mais um exemplo dos meios de transportes terrestres. Olha só! O ônibus. O ônibus é um meio de transporte terrestre. Olha só! E quem sabe me dizer qual é a letra inicial da palavra ônibus? Oh! Muito bem! Vamos para mais um exemplo dos meios de transporte terrestres. Carro. O carro vem ao meio de transporte terrestre. E ele começa com que letra? Quem sabe me dizer? C! Muito bem! Agora, nós vamos para o meio de transporte aquático. No exemplo que eu trouxe para vocês, eu trouxe o exemplo do navio. O navio é um meio de transporte aquático. Muito bem! E quem sabe me dizer qual é a letra inicial da palavra navio? N! Muito bem! Agora, nós vamos para o meio de transporte aéreo. Este é um meio de transporte aéreo que se chama avião. Olha só! Quem sabe me dizer qual é a letra inicial da palavra avião? A! Muito bem! E para finalizar com os exemplos que eu trouxe hoje, o helicóptero, que também é um meio de transporte aéreo. E eu quero saber, quem sabe me dizer qual é a letra inicial da palavra helicóptero? Helicóptero, H! Muito bem! Um beijo pessoal! Tchau! 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 Tchau!